Uma faculdade particular na cidade de Marília reuniu, ajuntou, mas não pode agora esse negócio de coronavírus. Calma, calma, calma. Reuniu dezenas de universitários, pessoas também formadas, que estão em busca de oportunidade no mercado de trabalho. Juntou o povo que tem o quê? Qualificação. Gente que está estudando e gente que já estudou. E você está aí vendo eu falar, escutando, e acha que não. Eu consigo me sobressair. Caça o conhecimento, porque daí o povo te procura. E essa turma toda para tentar inseri-los no mercado de trabalho. Tomou umas solapadas ano passado, com demissões em massa, em indústrias, a cidade de Marília, mas parece que volta a reaquecer a economia da capital nacional do alimento. Sorte aí. Ricardo é turismólogo e mais um profissional à procura de emprego. Depois de um ano sem registro na carteira de trabalho, ele resolveu participar dessa oficina, de como preparar o currículo da melhor maneira possível para conquistar uma vaga. Eu tenho 42 anos já. Eu já não sou novo no mercado de trabalho, né? Então, assim, a gente quer um lugar ao sol aí, né? Buscar nossos objetivos, nossos desejos, né? Fazer as coisas acontecerem na vida, né? A iniciativa de uma faculdade particular está ajudando quem busca uma recolocação no mercado de trabalho. Além de oficinas com especialistas no assunto, a feira de empregabilidade, que chegou à terceira edição, possibilitou que empresas com vagas abertas recebessem currículos e fizessem até seleção dos candidatos ali mesmo. Na nossa última edição, inclusive, nós tivemos algumas entrevistas de emprego marcada já dentro da própria feira. Então, é super interessante o pessoal acompanhar sempre as nossas redes sociais, que a gente sempre está divulgando quando é que vão acontecer as feiras da empregabilidade, acontece geralmente duas vezes por ano. E para ficar ligadinho, né? Porque sempre precisa e a gente também está sempre de portas abertas nesse sentido. Pâmela, que trabalha como líder operacional em uma empresa de embalagens, já está há um ano à procura de uma nova oportunidade no mercado formal. Ela sabe que a qualificação é fundamental para garantir os objetivos nesse cenário cada vez mais competitivo. Por isso, começou a cursar engenharia de produção. E mesmo ainda com uma longa jornada pela frente na faculdade, não perdeu a chance de participar da feira de empregos. Eles trazem o ensino paralelo, conhecimentos paralelos sobre várias áreas. E é bem interessante, porque ensino nunca é demais, né? Então, é uma parceria muito grande e é um orgulho, né? Porque não é toda a faculdade que faz isso pelo aluno. Os números do desemprego no Brasil ainda assustam. Embora o país tenha fechado 2019 com o melhor resultado dos últimos seis anos, segundo dados do Caged, aproximadamente 11% da população economicamente ativa ainda está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho. Mas em Marília, esse cenário é um pouco diferente. O município fechou o ano passado com a criação de 1.812 empregos com carteira assinada. O Ministério do Trabalho ainda não divulgou os dados do início de 2020, mas segundo esta analista de recursos humanos, o ano começou muito bem para quem está à procura de emprego na região. Só a agência que ela trabalha levou para a feira mais de 30 vagas em diversas áreas de atuação. A área daqui de Marília, graças às grandes empresas, às indústrias, né? Nós estamos conseguindo manter esses números de vagas em aberto para poder estar oferecendo para a população da cidade de Marília. E pelo que a gente percebe, o pessoal aqui está procurando a qualificação, a melhor maneira de se apresentar. Isso é fundamental, né? As vagas estão surgindo, mas se não estiver preparado, não vai conseguir absorver. Exatamente, né? Hoje em dia é muito importante você se qualificar o máximo possível, né? Nós temos aqui em Marília várias empresas no ramo de educação que fornecem bolsas gratuitas para as pessoas poderem se profissionalizar nas áreas, né? Vários cursos gratuitos, bolsas. Então, nós acreditamos que existem, sim, muitas possibilidades para as pessoas poderem se qualificar para estar entrando no mercado de trabalho e conseguindo, assim, uma vaga para poder trabalhar. De olho nesse mercado aquecido, Saulo, que é engenheiro de produção, deixou a Bahia em busca de novos desafios aqui pelo interior paulista. Vem com a ilusão de que por ter mais empresas, mais indústrias na região, a gente vai ser chamado mais rápido, vai ser recolocado mais rápido no mercado de trabalho. Porém, a realidade não é tão bem assim, né? Aqui é uma cidade que tem bastante universidade e tem muita gente formada também em busca de empregos aqui, que acaba dificultando um pouco, se é aumentando um pouco a concorrência da gente. Eliane conseguiu distribuir vários currículos durante o evento e saiu com uma oportunidade de estágio encaminhada. Remunerado ainda, que já é para aumentar o orçamento, né? A gente sabe que faculdade tem custo, né? Então, ajuda muito. Fora a questão da aprendizagem, né? Que é na prática que a gente vai aprender, na verdade, vai pôr tudo em prática, né? O que a gente viu na faculdade, né?